Um avião vindo do Distrito Federal, cheio de policiais, pousou no aeroporto de Itumbiana para levar o autor embora. Viaturas da Polícia Civil chegaram em seguida, trazendo o acusado. O homem é o último de um trio a ser preso, acusado de um roubo a um posto de combustíveis de Sobradinho, cidade satélite de Brasília. Ele é suspeito de participação em um roubo, roubo a combustível, juntamente com outros dois indivíduos, um deles adolescente. Eles utilizaram, empregaram uma arma de fogo na ação, posteriormente foram todos identificados. O comparsa dele já havia sido preso no Distrito Federal, em Brasília, e ele estava foragido. Nós, após um trabalho de investigação, identificamos que parte da família residia aqui. Segundo o delegado Vitor Mello, a opção pelo transporte aéreo foi por motivo de segurança e também pelo fato de o autor ser investigado por outros crimes. Ele é suspeito de outros roubos na nossa região, ainda em apuração, outras investigações. E o transporte aéreo é mais seguro, a gente não fica vulnerável trafegando pelas estradas. Como a Polícia Civil do Distrito Federal dispõe desse recurso, a gente optou por utilizá-lo. A Polícia Civil de Goiás foi acionada pela Polícia Civil do Distrito Federal em apoio a essa operação, visando a captura desse indivíduo. Ele havia se mudado para Petumbiara e estava em um local incerto em nossa cidade. Obrigado, Sarge.